Agora, Dearsquad. Além de ser divertido, Dearsquad também ensina as crianças a desenvolverem habilidades emocionais e a resolverem problemas de forma criativa. Kai, Lola, Remy, Bobby, Dearsquad. Se a cidade precisar, Dearsquad irá ajudar. Eles vão ser os herais com seus poderes. Água, sol, terra, planta. Poder do planeta, lutamos pelo bem. Dearsquad, sempre amigos. Dearsquad, enfrenta um perigo. Dearsquad, direta ao resgate, pro poder do planeta vencer.